Um bandido morreu numa troca de tiros com a polícia. Ele e o comparsa tinham roubado um carro no centro de Curitiba e foram flagrados pouco tempo depois na região sul de nossa capital. Confira. Os dois assaltantes roubaram o veículo no centro de Curitiba. Já na região sul da cidade, eles não contavam que seriam flagrados pela polícia. A dupla não se entregou. Começava uma perseguição pelas ruas da capital. A perseguição só terminou na rua Eduardo Pinto da Rocha, no bairro Umbará. Aqui está o carro roubado que era usado pelos bandidos. O detalhe é que neste ponto da via, o motorista perdeu o controle desta Duster. Em seguida, olha só, ele saiu aqui da pista e o veículo ficou atravessado. Por sorte, não passava nenhum pedestre, até por conta do horário, nenhum ciclista. O carro ficou exatamente em uma ciclovia que existe por aqui. Deste lado, também marca de tiro. Segundo testemunhas, um dos bandidos fugiu por este matagal. E até o momento, apesar de todo o cerco feito pelo BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, ele não foi encontrado. O outro fez exatamente este caminho que nós vamos mostrar para você. atravessou a rua, preocupado por conta das características que foram vistas por moradores e até mesmo pelos policiais militares durante a perseguição. Ele acabou retirando esta jaqueta. jogou aqui na rua e saiu correndo. Mas, a cerca de 400 metros de onde nós estamos, ele foi encontrado e em nova troca de tiros, morto pelo BOP. O acusado foi parar nos fundos de um sobrado. Ele pretendia ficar lá até os policiais desistirem das buscas. Para o azar dele, isso não aconteceu. O BOP chamou o corpo de bombeiros. Na chegada dos socorristas, o suspeito já estava morto. Nenhum policial ficou ferido no confronto.